Pedido 18998 com 7 itens, valor de 216 reais. Lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é a Bulbofilum odoratíssimo no leque de 32,90. Gente, essa planta tá muito bonita no leque. É essa daqui, ó. Bulbofilum odoratíssimo. E ela tá indo com brindes, tá gente? Nasceu bastante bromélia nela, tá bem bonitinha. Então, ora vai ser a Bulbofilum que vai florescer e ora vai ser a bromélia, porque essa bromélia também dá flor. Gente, olha que legal o brinde que tá indo nessa odoratíssimo de 32,90, que é a TO279, o código dela. Tá valendo bastante a pena. A pessoa também escolheu uma odoratíssimo pré-adulta do lote antigo. São plantas menores, de 29,90, que é essa daqui. Bulbofilum odoratíssimo, de 29,90, vai no vaso, tá gente? Cheia de brotinho novo. Tá enraizando bem. Temos também mini-orquídea Bulbofilum biflorum, item de colecionador. Planta com avarias por 29,90. Gente, essa é a Bulbofilum biflorum. A gente tem uma coleção incrível de Bulbofilum lá no site, uma planta mais linda que a outra, plantas bem diferentes, tá? Temos também Bulbofilum elacionoto, um corte, é uma mudinha pequena, de 14,99. Essa daqui, gente, o corte é a NO5. A gente tem um monte de Bulbofilum baratinho lá, que foi cortes, que a gente enraiza direitinho, replanta. E olha só como que tá bonito. Essa daqui é de 14,99, ó, Bulbofilum de porte grande. Temos também nesse pedido a Bulbofilum endicegerist, aqui, deixa eu ver o código dela, é melhor. Código QE16, de 29,90, que é essa daqui, gente, a QE16, tá com flor. Olha que bonitinha, gente, maravilhosa, né? Pra quem gosta de Bulbofilum da cor mais escura, tem várias lá no site, gente. Olha que interessante, né? A gente vê ali uma carinha, tá? Um corpinho mó legal, mó diferente. Essa daqui é de 29,90. Temos também a Bulbofilum Barbigerum pré-adulta, de 31 reais, que é essa daqui. Gente, ela espalha com muita facilidade. É uma planta que dá divisão facinho. Ela solta muitos Bulbos novos. Pra quem gosta de planta de fácil cultivo, Bulbofilum é um prato cheio, tá, gente? Elas têm muita reserva de energia nesses Bulbos, então, não importa se você ficar muito tempo sem regar ou sem adubar, que elas se viram sozinhas. Esse é o segredo da Bulbofilum. Muito, muito fácil de cuidar. Por último, temos a Bulbofilum Cariano, de, deixa eu ver direitinho aqui, 19,99. Essa daqui é outra Bulbofilum de porte grande, que dá cachos de flores alaranjadas. Muito bonita. É o CS33, apenas 19,99. Olha como ela tá bonita. Olha como ela tá bonita.